Estreou a série Rocksteam! Confira a galera assistindo juntos! Oi, papai! Vamos passando aqui pra avisar que às 6 horas vai lançar o primeiro episódio da Rocksteam. Então já coloca no celular-me porque você não pode perder, hein? Beijinhos! Oiê! Hoje finalmente vai sair o primeiro episódio da série da Rocksteam. Espero que vocês curtam porque deu muito trabalho, mas tá muito legal de gravar. Valeu! Já estamos juntos aqui! Vamos assistir! Gente, corram, corram, corram! Rocksteam no YouTube, corram! Que lançou, lançou, hein? Quem é, quem é, quem é? Adolescente! Bom, vocês já vão entender. Eu esqueci de te falar. Mas eu e a Gabi, agora a gente tá namorando. Gabi, ela tá concentrada. Você se vê no nosso céu. É, mas Daniel, se nega, hein? Porque 5 minutos atrás a Gabi tava rasgando elogios pro Lucas. E aí e aí? Gente, eu acho isso que tá falando. E aí e aí? Boa, né, ó. É, né! Boa, né? Música Música Legenda por Sônia Ruberti